Olá, muito bom dia! Começando mais um TVA Esportes nesta quarta-feira, muito bem. E Futsal é o destaque de abertura do TVA Esportes de hoje. Tem rodada decisiva pelas oitavas de final da Copa dos Pampas. Todos os duelos começam às oito horas da noite. Cinco times têm a vantagem de jogar pelo empate, pois venceram os confrontos de ida na semana passada. Três deles levaram a melhor fora de casa e vão decidir com o apoio dos seus torcedores. É o caso da Fux, que recebe o Lagoa Futsal em Seberi, depois da vitória por 5x4 na casa do adversário. O Atlec bateu o Fontoura Xavier por 4x1 e joga pelo empate esta noite em três passos. O mesmo resultado interessa para a Associação Grande São Luís, que enfrenta o rodeio no seu caldeirão missioneiro após o 4x3 no jogo 1. Nos jogos de ida, três agremiações fizeram valer o mando. Em Casca, o Cerca fez 6x1 no Novo Barreiro. Em Maral, o time Marãoense fez 7x2 no Entrejuiz. E em Frederico Westphalen, Guarani 3x2 para cima da Uruguaianense. Só em duas partidas está tudo igual, pois houve empate no primeiro enfrentamento. Depois do 0x0 em Horizontina, a AGF e o Horizontina precisam marcar gols para saber quem garante a vaga. O mesmo vale em Espumoso. Depois do 2x2, só a vitória interessa para Guarani e Serro Larco. A noite promete grandes jogos. Bacana, show de bola. Bom, hoje aqui no TV Esportes, a gente vai conversar com Giovanni Dornelis, Silveira. Ele que está à frente da Federação Gaúcha de Orientação. Vamos falar sobre a orientação e as próximas competições que vão acontecer aqui pelo Estado. Bom dia, Giovanni. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, telespectador da TVE, programa esportivo. Obrigado. Sempre nos recebendo muito bem aqui. Sempre o nosso papel é de falar de todas as modalidades, entre elas a orientação, que é uma modalidade que o pessoal precisa conhecer bastante, porque é uma modalidade que aos poucos o pessoal vai conhecendo, aos poucos vão tendo vários praticantes, mas a gente vai falar sobre o Campeonato Gaúcho. Primeiramente, tem nesse final de semana, eu sei que tem outras competições mais para frente, mas vamos falar primeiramente dessa primeira que acontece agora em sábado e domingo, no final de semana, em Santa Maria, que é a primeira e segunda etapa do Campeonato Gaúcho. Como é que está sendo organizado, expectativa, quantos participantes que vocês estão esperando aí para Santa Maria, que é um polo de prática da orientação. É, Santa Maria realmente é o polo da Corrida de Orientação no Estado. E eu quero começar fazendo uma brincadeira contigo, show de prisma, porque o prisma é o nosso elemento que a gente tem que descobrir no mapa. Então, a gente está trazendo essa frase para a prática de orientação. A Santa Maria realmente é um polo muito forte, organizou recentemente o Campeonato Brasileiro de Orientação e foi um campeonato referência. Eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave o campeonato, o modo operante do Campeonato Brasileiro, mas, tratando de Campeonato Gaúcho, eles encerraram o Campeonato Brasileiro e já começaram a organizar o Campeonato Gaúcho. Então, nós teremos em Santa Maria a primeira e a segunda etapa. Nesse final de semana, agora, com as inscrições já estão encerradas, cerca de 200 atletas se deslocando para Santa Maria para participar da primeira e segunda etapa já. Então, atletas, como é Gaúcho, oriundos daqui do estado, ou haverá atletas também de fora do estado também não participando ou visitando, enfim, é possível? Tem atletas? Sim, sim. O que acontece? Como Santa Maria, o Rio Grande do Sul, na realidade, é uma referência, nós temos sempre a felicidade de cativar esses orientistas que são de outros estados. Então, normalmente, nós temos aqui Santa Catarina e Paraná, sempre tem gente praticando também conosco. E assim como nós também praticamos com eles lá. Praticando em outros estados. Bom, a gente tem na sequência o Gaúcho de orientação sprint, dias 9 e 10 de novembro, Nova Santa Rita, e nos dias 16 e 17 tem a terceira e a quarta etapa, a final do Campeonato de orientação, de floresta. Bom, só para diferenciar, pessoal, a gente já falou algumas vezes, mas é sempre legal. Sprint, floresta, esse do próximo final de semana, sprint e floresta, são as duas. E eu sei que tem a hora em Nova Santa Rita, acontecerá o sprint. É, como a gente sempre fala, e a gente gosta de falar disso para as pessoas entenderem, nós temos duas modalidades na parte pedestre, que é a corrida de orientação praticada na floresta e a corrida de orientação praticada de forma sprint. A de sprint, ela é normalmente praticada em regiões urbanas ou urbanizadas. O de Santa Maria, nós temos dois campeonatos, então, o Campeonato Gaúcho de Floresta e o Campeonato Gaúcho de Sprint. O de Santa Maria e o de Santiago são campeonatos de floresta. Então, nós temos primeira e segunda etapa, agora, neste final de semana, do Campeonato de Floresta. Terceira e quarta etapas em Santiago, dias 16 e 17 de novembro, Floresta. Terceira e a final. E, no dia 9 e 10 de novembro, campeonato de sprint com três percursos no final de semana, sendo um sábado à tarde, um sábado à noite e um domingo de manhã. À noite? À noite. Pois é, você falou à noite. O que modifica, o que muda para os atletas da prática de orientação à noite, orientação durante o dia? Quais os desafios que eles encontram? É maior o desafio? O que modifica? Na realidade, muda o desafio de você praticar o percurso à noite, porque você está fazendo um percurso com o mesmo grau de dificuldade, dentro das suas categorias, com o mesmo grau de dificuldade, com a mesma distância e à noite. Claro que é exigido, é obrigatório, todo orientista é obrigatório correr com uma lanterna. Então, é um dos equipamentos que são obrigatórios. Mas, à noite, muda totalmente a percepção. Se você pegar o mesmo ponto de dia e você fizer uma rota à noite diferente para pegar o mesmo ponto, você vai sentir dificuldade. Sim, exatamente. Bom, o legal do que a gente fala, de Santa Maria e o Paulo, mas o importante é trazer cada vez mais orientistas, como tu falaste, aqui também para a região metropolitana. Nova Santa Rita também já está se tornando um local onde acontecem mais corriqueiramente provas de orientação. Como é que está esse trabalho também da própria federação, o trabalho também da tua assessoria, para trazer orientistas, até mesmo aqui da região metropolitana, que como tu falaste, o sprint, que é realizado aqui na parte mais urbana, vamos dizer assim, como é que está esse trabalho? Uma coisa que a assessoria esportiva Rota 405 tem feito na região metropolitana é trabalhar da corrida de orientação mais voltada para a parte de sprint, porque nós temos na região metropolitana um complexo muito interessante, praças grandes, parques grandes, é muito atrativo para essa forma de prática. Na Rota 405, a orientação está sendo trabalhada com três vertentes. Nós temos uma vertente de entrada, que é a vertente de lazer, para as pessoas virem, conhecerem a corrida de orientação, entenderem que é uma prática de lazer, você pode praticar em família e assim sucessivamente. Depois nós temos uma vertente que é voltada para capacitação, que nós temos dois nichos, daí, o estudantil e o empresarial, para você trabalhar, porque você trabalha interdisciplinaridade, e isso nós estamos tendo sucesso. Nossos orientistas Rota 405 estão aumentando em função desse nicho, do estudantil, da interdisciplinaridade. E depois a parte esportiva, que é uma descoberta pessoal, ou de alguém que é profissional e descobre um novo talento. Então a gente não está dizendo que a esportiva é menos importante, mas ela é na terceira vertente. E participa de campeonatos estaduais, nacionais e tudo mais. A corrida de orientação tem algo interessante, que nos campeonatos oficiais da Confederação Brasileira, da Federação Gaúcha e os municipais, todas as categorias competem no mesmo complexo, inclusive com a elite. Então é muito interessante. Então, só lembrando, no próximo final de semana tem o campeonato, a primeira e segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Orientação do Infloresta, lá em Santa Maria, e aí tem, em novembro, também mais umas etapas aqui em Nova Santa Rita, nos dias 9 e 10, e também dia 16 e 17, terceira e quarta etapa também em Santiago de Floresta. Obrigado, Giovanni, mais uma vez. Obrigado a você, obrigado aos telespectadores que estão sempre nos dando força e nos ouvindo. Nosso trabalho. Obrigado, hein? O momento histórico vai acontecer na partida entre o Aimoré e o São Paulo de Rio Grande, a primeira a ter um quarteto de arbitragem totalmente feminino em competições organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol. O duelo no estádio Cristo Rei começa às sete e meia da noite e terá como juíza principal Andressa Hartmann, auxiliada por Maíra Moreira e Stephanie da Rosa. Como quarta árbitra, Bruna Martins. Para a bandeirinha Maíra Moreira, o momento é de dupla comemoração, já que ela acaba de ser convocada para a Copa do Mundo Feminina Sub-17, que será disputada a partir do dia 16 de outubro na República Dominicana. Mas o duelo em São Leopoldo, na região metropolitana da capital, não será o único válido pela Copinha nesta quarta-feira. Às três horas da tarde, o time Sub-20 do Grêmio recebe o Gaúcho no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. Os tricolores vêm de duas derrotas e vão entrar em campo em busca de recuperação no campeonato. Às sete horas, no estádio Francisco Noveleto, o velho Passo da Areia, o São José pega o Sub-20 do Internacional. A sexta rodada só ficará completa amanhã, com um embate entre o Passo Fundo e o líder Juventude, no Vermelhão da Serra, a partir das sete horas da noite. Nove clubes das três divisões do futebol gaúcho estão participando da atual edição da Copa FGF, que este ano presta homenagem a Mário Jorge Lobo Zagallo, falecido no começo de 2024. Começa hoje em Corrientes, na Argentina, o torneio Interligas de Basquete Masculino. O União Corinthians de Santa Cruz do Sul participa da competição entre times brasileiros e argentinos. Com o time renovado, os gaúchos intensificam a preparação para o NBB, que começa no dia 15 de outubro. Confira na reportagem da Unisc TV. O projeto, que vai para o quarto ano na elite do basquete nacional, cresceu e conta com 13 patrocinadores. A gente precisa dessa força com a comunidade, o nosso torcedor, porque senão fica difícil. Nós estamos ainda um pouco fora do centro do país, a gente falta ainda essa questão de ser visto também fora, mas tendo esses parceiros locais, tendo essas empresas que apoiam e acreditam no projeto, é muito importante. Eu sempre acreditei no esporte, apesar de não ser um grande jogador, e acredito sem dúvida nenhuma que o papel de uma empresa precisa ser social também. E a gente está dentro de uma comunidade que ama basquete. Então eu acho que sim, a gente entende todas as estratégias de todas as empresas, mas se a gente, todo mundo se unir e trabalhar um pouquinho, a gente consegue, conforme eu falei na minha fala, a gente tem um poder e a nossa liderança, ela tem capacidade de fazer com que outras empresas venham também apoiar o esporte. Então realmente eu acho muito bacana e ver um projeto crescendo como esse, porque esse ano, sem dúvida nenhuma, é mais um salto que a gente dá rumo a transformar novamente esse time naquele time que a gente sempre quis ver novamente. A comissão técnica, que será comandada por Rodrigo Silva, tem novidades. E Manoel Hernandes será o auxiliar técnico e Léo Asman o assistente técnico. Já o grupo de jogadores foi reformulado. Nove atletas foram contratados, como o ala Fabrício Veríssimo e o pivô de Cambly. É uma cidade maravilhosa, não tenho o que falar. Estrutura magnífica para a família, principalmente. Escuto falar muito bem também em relação à torcida, que é a cidade acalorada sobre o basquete. E referente ao time, a gente está se encaixando, treinando já há três semanas, muito forte. Tentando encaixar todo mundo, todo mundo pegar a união, para a gente conseguir grandes feitos nessa temporada. Eu sempre ouvi falar muito bem da cidade. A cidade é acolhedora, já tem a tradição de basquete aqui, o time já foi campeão. Em relação à preparação do Interligas, a expectativa é muito grande. Só que, como o Rodrigo falou, é o dia após dia. Treinando, trabalhando, vamos escolher grandes coisas ali na frente. Quem está de volta ao clube e a cidade natal é o armador Vitinho. Eu estou muito feliz de estar de volta. Estar aqui de novo em Santa Cruz, representando a minha família, representando a cidade, representando tudo que o basquete é para mim. E falar que, cara, o negócio está diferente agora. No nosso primeiro dia com o Rodrigo, ele fez questão de falar para todo mundo a história que essa cidade tem com o basquete, o jeito que a população ama o esporte e todo mundo que está no grupo entendeu isso. E desde o primeiro dia de treino a gente já está, assim, treinando como se fosse jogo. Eu tenho certeza que vai ser um grande ano, um ano muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho que é um ano muito promissor e a gente vai colher bons frutos. O primeiro desafio da equipe santacruzense será o torneio Interligas, que será disputado em Corrientes, na Argentina. A estreia no NBB será no dia 15 de outubro, na Paraíba, diante da Unifacisa. Chegou a hora de ficar bem na foto, também dentro de quadra. Maravilha! Bom, a gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Fique agora com o programa Estádio. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho